Olha só, roda desse carro, tem carotinho, tem carotinho, essa daqui também tem carotinho. Olha só, sou muito fã de automóvel, gente, sou muito fã. Aí depois na internet dizem que eu sou busó, gente, eu entendo de ônibus, mas isso não significa que eu seja um fã de ônibus urbanos. Eu uso por necessidade trabalhista, isto é, condução, trabalho, mas eu tenho críticas a fazer esse tipo de transporte. Eu gosto de carros como este, produzido por José Magalhães. Namastê.